o o olha ps 100 b o Ajuda o bloco do Repreção Ajuda o bloco do Lembrando Não sei lá, não sei lá, não sei lá Não sei lá, não sei lá, não sei lá Não sei lá, não sei lá Não sei lá Não sei lá Não sei lá É tudo que o Lindo está falando. Olha o meu né. Está aqui. Tô no meu. Um bom bem. É oi! Oi já... Só que há uma segurada. Importante aqui é a presença... Taka com os amigos pra conversar. Pra não ficar com o título do jogo. Ele tá toando bem até agora. Teve... Tem um... Claríssimo na favor da Roma que ele não deu. a melhor do chão iska o chão o chão o chão o chão o chão o chão Mas o que é isso? O que é isso? É! É! É isso? É isso? É o Lula entrasada Vai pegar o Chico Isso é o Lula É! É isso? Passamos na rua ... Na rua não desiste É isso? É Mônico, Réa Matlín, que já queirá, lá filhá Dali, uns efei já queirá, que a mecânia, quando o seu xeis Dali, pra si, dali, dali Eu já queirá na filhá, vai sair da instante onde está pilhado Mônico, o Réa Bebeza? Então é isso, pessoal, que eu já vou... já fez o cara, vamos ver Ceb characters que vem ? vamos ver AslinamonIn Aaaah! ebenso que os os santosんで o alojão